Eu quero fazer um desafio para todos os teólogos de plantão, isso mesmo, no canal Arena Apologética, quinta-feira, 8 horas da noite, eu vou provar para vocês, bíblica e geograficamente, aonde estava localizado o Jardim no Erden. É isso que nós vamos entender nessa live, nesse Trocando Ideia com o Professor Elton, com certeza vai ser muito bom e eu aguardo todos vocês com as suas perguntas, com os seus questionamentos e com certeza, se você assistir, você não vai ter mais nenhuma dúvida, aonde é que estava localizado o Jardim no Erden? Essa é uma dúvida que muitas pessoas se questionam até hoje. Nós vamos entender isso e eu conto e espero todos vocês aqui no canal Arena Apologética, às 8 horas da noite. Valeu, pessoal!